A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CSN foi o primeiro marco da industrialização no Brasil. Numa praça da cidade, permanecem os símbolos da nova era que se anunciava. Getúlio Vargas. A máquina, o metalúrgico. O hino da Cidade do Aço, cantado pelo coral municipal, também fala desses símbolos. Brasil, 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 tu estás aqui no bloco briscioso, crescendo na grandeza do composto, no nosso coração primaveril. Volta Redonda é o Brasil. Volta Redonda era um povoado quando o presidente Getúlio Vargas, em 1941, criou a companhia. Cinco anos depois, o Brasil assistiu a primeira Corrida do Aço da CSN. Em maio de 1989, a Associação dos Aposentados de Volta Redonda reuniu operários que viveram os anos heróicos da construção da usina. Vocês são realmente os representantes de uma tecnologia que custou sangue, suor e lágrimas. Fernando, conta pra mim, quando é que o senhor entrou na companhia? Primeiro de dezembro, primeiro de novembro de 1948. E trabalhou quantos anos lá? Trabalhei 38 anos e um mês. O dia foi uma satisfação, né, que a primeira calça comprida que eu usei, justamente, foi quando eu entrei na companhia. O empregado achava até que era dono, porque trabalhava por amor mesmo a ciberúrgica. Isso é sem dúvida. Mas já vi que isso aqui era pasto, era lama. O que eu tenho na minha vida, o que eu consegui, eu só posso agradecer a CSN. Não tem por onde. Essas crianças, dão estudo para os filhos, tudo isso. A esposa, o bom conforto. Graças a Deus, tem duas casas, agradeço a CSN. O que eu tenho na minha vida, o que eu tenho na minha vida, Eu faço uma pergunta clássica a você. Vieste aqui para unir-nos em matrimônio. Você está aqui livre, consciente, confiante, acreditando na união de você, né? Você, Rosângela, também, você está aqui livre, espontânea, você está aqui com toda liberdade, você está aqui porque acredita no sacramento do matrimônio. Muito bem. Eu trabalhei durante 29 anos na Companhia Siderúrgica Nacional. Estou aposentado. Você sabia que o noivo também é metalúrgico? É ele, ele também é metalúrgico. Isso mostra que Volta Redonda vive em torno da siderúrgica. Coração Santo Jesus é amável, Jesus é amável, Jesus é amável. 1º de maio de 1989, os membros das comunidades eclesiais de base comemoram os 25 anos de bispado de Dom Valdir Calheiros. A Bíblia, 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 a Bíblia. E está nos revelar constantemente que é esta preferência de Deus pelos menores, pelos perseguidos, por aqueles que estão roubados na força do seu trabalho, por todos aqueles que são vítimas da opressão. Quando hoje, é uma opção que eu faço, quando hoje a gente tem um sindicato que é respeitado no mundo inteiro, o leve muito a Dom Valdir. Porque quando os trabalhadores queriam se reunir e não tinham onde se reunir, porque o sindicato fechava as portas aos trabalhadores, Dom Valdir abriu a igreja. A Bíblia, 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 a Bíblia. De 1973 a 1985, Volta Redonda foi uma das áreas de segurança nacional a pretexto da posição estratégica da CSM. Mesmo assim, no final dos anos 70, o movimento operário começou a ganhar força. Em 1983, uma chapa de oposição encabeçada por Juarez Antunes conquista a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. No ano seguinte, os operários fazem a primeira greve da história da siderúrgica. No dia 7 de novembro de 1988, os operários da CSM iniciaram nova greve. Eles reivindicavam a jornada de seis horas, a anistia aos demitidos em outras greves e a recuperação das perdas salariais. Há uma semana das eleições municipais em todo o país, os grevistas eram liderados por Juarez Antunes, presidente licenciado do sindicato, deputado constituinte e candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PDT. Um cinegrafista amador gravou a assembleia que decretou a greve, assim como vários outros episódios do movimento. Quem quer a greve segunda-feira, levante o braço! Segunda-feira! Vamos parar a usina, o escritório da CSM e o escritório da FEI. A greve, ela aconteceu, nós tiramos como tática o seguinte. Um grupo de companheiros ficaria do lado de fora e outro grupo entraria. E desse grupo que entrou, você tinha que ter uma liderança maior, entrou eu e mais três companheiros, né, para o interior da usina. Um mandado judicial em nome do restabelecimento da ordem e da defesa do patrimônio público, autorizou a intervenção do exército na CSM. Desde 84, já tinha essa ameaça de se invadir a usina pelo exército. E a gente, a direção do sindicato, sempre evitando isso, evitando, evitando. Mas o exército humilhou muitos trabalhadores de Volta Redonda, nessas cinco outras entradas aqui na usina. Humilharam mesmo, sabe, com a prepotência, com a arrogância, com a humilhação. E os trabalhadores não estavam mais dispostos a bancar essas humilhações. No segundo dia de greve, entrava na usina uma tropa de Barra Mansa, cidade vizinha de Volta Redonda. Em campos opostos, se encontraram este operário e seu filho, que prestava serviço militar em Barra Mansa. Nós estivemos de cara a cara lá dentro da usina. Mas logo estava no meu setor de serviço, no PMS, ali no pátio de sucata, ouvi meu filho, entendeu? Longe assim? Não, ele estava assim, de perto daqui, onde está a porta aqui, daqui na porta, uma distância assim. E o que você fez? Eu só te mandou para ele, ele correspondeu, mas lá eu não podia, né, porque tinha uns comandos, né, não poderia ir lá. Ah, a maior parte dos soldados que estavam lá servindo, né, no ano que eu servi, que foi esse ano, drástico dessa greve, né, tão pesada, a maior parte deles tinha parentes na companhia. Primos, tio, irmão, estavam lá trabalhando. Mas e quando der a hora de ir para a usina, que podia haver esse confronto? Vocês comentaram, os colegas dos... Comentamos bastante, ó. Comentamos porque, pô, já pensou, um soldado dá um tiro no pai do outro, ou um soldado dá um tiro no meu pai, vai ficar... Pô, o sentimento do cara vai à unha, né, vô? Vai ficar abalado. Vocês brincavam com isso? No carro, se matavam o pai, nós não fizemos mesmo. No dia nove, terceiro dia de greve, novas tropas do exército chegavam à volta redonda, decididas a dissolver as manifestações na porta da CSN e a retirar os operários da usina. Dentro e fora da siderúrgica, as assembleias davam continuidade ao movimento. O clima de confronto se aguçava. No fim da tarde, soldados da PM e do exército ocuparam o centro da cidade. Lá entraram em conflito com os grevistas e os membros das entidades que apoiavam o movimento. Então a gente começou a correr, cada um para um lado e a polícia também se dispensou correndo para trás da gente. Começaram a atirar, jogar bombas de efeito moral, gás atomogênico, pelo centro da cidade toda. E o pessoal todo que não sabia o porquê, começou todo mundo a correr, a se esconder, a cair no chão. A gente via como eles faziam com aquela arma deles, nos vidros dos carros que estavam por ali, rebentavam com tudo. Sabe, isso tudo quer dizer, a gente vendo e a gente sabendo que depois eles deviam tentar passar essa responsabilidade para a gente. Eu estava bem distante do exército, sem agitar, sem nada, de repente, em meio de muita gente, até meio de criança, entendeu? Eu já ouvi que a hora que veio aquele quebra-pau lá e levei o tiro, né, caiu. De acordo com os tiros que eles davam e com as bombas que jogavam, o pessoal tentava acertar também o carro do exército, né, para se defender também um pouco, né. Infelizmente a nossa arma é a greve, né. E através da greve surgem essas coisas, né. Não sei se é mandado pelo governo, não, ou por algum, né. Isso aqui é a calça que eu fui baleado com ela, né. A bala entrou aqui, ó. Em cima da costura. É. Justamente quase em cima da espinha, né. E varou aqui, ó. Olha o buraquinho que ela fez aqui, ó. Se eu estou vivo, ó, rapaz, é por milagre de Deus mesmo. Eu só não perdi o sangue todo porque Deus não quis. Aqui, ó. Isso aqui tudo é sangue, né. A entrada da imprensa está avessada em quase todas as dependências das ciberúbricas. Vários grevistas já foram presos. Neste momento, ainda é tensa situação em Volta Redonda, onde milhares de trabalhadores permanecem dentro da alzina, cercados por agentes federais, soldados do exército e soldados da PM. Aí quem estava lá dentro pensava na família que estava lá fora. E quem estava lá fora devia estar pensando no esposo, na pessoa que estava lá dentro. Aí que ali criou um conflito muito grande, entendeu. E um querendo sair, e aí acabou. Ninguém entrava e ninguém saía. Você estava dentro? Eu estava dentro. Você estava trabalhando ou estava... Não, eu estava na greve. Você estava na greve. Eu estava na greve. Eu estava dentro da cearia lá. Entendeu. Porque foi a turma da cearia que segurou aquela greve. Se a gente tivesse saído, acabou. Aí o quartel tomava mesmo. Depois o espelho ia entrar para trabalhar. Aí acabou. A gente estava entrincheirado. Conta como é que era a trincheira. Eu não sei se... É um galpão alto, mas a gente estava no terceiro piso. Então a gente estava entrincheirado assim. Porque lá é muito fechado. Você acessa lá só a escada, pelas escadas. Então era muito, muito operário que estava lá. Por volta das seis e meia, sete horas, eles entraram dentro da usina. E entraram com um batalhão enorme da PM na frente, com escudos. E atirando e batendo no que viam. Aí eu pensei que, sei lá, que eles iam passar só atirando, né? Porque aquilo podia não ser bala real. Mas aí eu comecei a ouvir barulho, né? Dos projetos, né? Pegando nas... Pegando nas colunas, né? Nos galpões. Nesse que eu olhei, que estava cheio de soldados, que eu vi eles e gritaram atacar, eu virei. Eu virei para correr. Nem eu virar para correr, aí eu levei o disparo. Quando eu levei aquela pancada, nem é disparo. Eu sei que eu levei aquela pancada aqui e aquela explosão. Acho que eu dei muita sorte, sabe? Acho que... Eu estava apavorado demais. Eu estava... Muita gente começou a chorar e começou a sair assim, se entregar. E aí nesse lance aí tem uns caras que é mais corajoso um pouquinho, né? Já chegou lá e... Aí uns começou a jogar... Gasolina em cima dos carros, pôr fogo. Já que eles estavam andando lá, os caras começaram a jogar pedra pra lá. E pedaço de ferro. Tem um elemento correndo pela viga de enrolamento, jogando pedaço de dolomita. É um material que nós usamos pra fabricação do aço. Ainda pensei nele. Se você pegar no rosto dele ou na cabeça, vai arrebentar. É um caso que a gente sente chocado. Um momento que a gente sente um... Não sei, não tem nem como explicar, entendeu? Eu de confronto com o meu... De cara a cara com o meu filho, poxa. Sabendo que ele cumpri no orde. Eu também estava ali que eu estava lutando pelo meu direito. Falei, não vou sair, vou embora. Agora eu cheguei, fora de brincadeira, eu digo com o Frank, eu cheguei a descer lá de Manuzório, entendeu? De ver meu filho assim. Ele estava cumprindo com o dever dele e eu dentro do meu serviço. Nosso trabalhador não tinha se preparado pra se defender desse ataque? Os trabalhadores se defendendo como? Os trabalhadores estavam se defendendo? Se defendendo, defendendo equipamento. Os trabalhadores só estavam armados da sua consciência. Os trabalhadores não tinham arma nenhuma mais. A não ser o próprio material, que é material, matéria-prima da L.D. Não tinha qualquer... Não tinha uma arma de fogo. Eu pensei, falei assim, ó... Se for o caso, eu tiver que morrer aqui, agora eu vou morrer lutando pelo que é meu. Eu vou buscar o que é meu. Mas quando eu estou trabalhando aqui, eu estou tirando meu dinheiro. Não estou roubando aqui ninguém, não. Agora, se tiver de morrer aqui, cada um vai dar o jeito dele. E o Valmir morreu mais de medo, tenho certeza. Ele deve ter tentado correr. E, né... Ele foi o primeiro a... O tiro levou aonde? Aconteceu isso. No peito. No peito. No peito. Bala de fuzil, né? Não tem jeito a escapulir mesmo, né? Nem tiro. O Casagosto, ele teve perda total do cérebro. Eu acho que o Casagosto, isso não foi um assassinato, foi um massacre que houve lá dentro. Contaram que... Que eles tinham ido jantar, né? Lá no refeitório. E... Quando entrou... As pessoas conseguiram correr. É, quando entrou um grupo de militar lá. E eles correram, né? Mas ele não foi correr e caiu. Mas... Por obra do destino, ele foi. E caiu. Ficou por último e tropeçou, não parece, e caiu. Quando caiu, não sacaram. Quando ele caiu, esses colegas dele, só a única coisa que eles escutaram é ele pedindo, pelo amor de Deus, não me mata. A meia-noite, o general José Luiz Lopes, comandante das tropas, Juarez Antunes, o presidente da CSN, Juvenal Osório, o prefeito Marino Klinger e o bispo Tom Valdir Calheiros, negociaram uma trégua. A negociação foi feita em cima do sangue dos operários. Não foi bispo, nem exército, nada. O general, mais ou menos, quis parar de atirar e de matar. E lamentava que houvesse cadáveres, houvesse mortos, mas que servia de lição. Não sei que lição da violência ele queria dar aqui em Volta Redonda. Mas é lamentável mesmo a frieza com que os homens, assim, armados, falam da vida quase como que, como de certo desprezo. De acordo com os termos da trégua, os operários abandonariam a usina ao nascer do dia e não sofreriam represálios. E o sentimento do pessoal que saia de manhã, como é que era? Algum tipo de emoção, eu não sei te explicar que emoção foi essa, se a gente estava se sentindo vitorioso ou derrota, eu não sei te explicar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando os operários saíram da usina, o balanço das vítimas ainda estava por ser feito. Mais tarde, apurou-se que três metalúrgicos morreram e 39 pessoas ficaram feridas. A gente revolta, aquela revolta que a gente tem, você, pô, a gente fazia tudo, né, fazia turno, chegava em casa, trabalhava, vou essa casa aqui, praticamente, isso aqui foi, carregou tudo nas minhas costas, entendeu? Entendeu? Então você, tem dia que às vezes você chega até chorar, sozinho, entendeu? Pelo que você perdeu. Enquanto a greve continuava cada vez mais forte, uma missa campal, no dia 13, celebrou a memória dos metalúrgicos mortos. Valmir Freitas Monteiro, 27 anos, William Fernandes Leite, 22 anos, e Carlos Augusto Barroso, o guto, 19 anos. Meus irmãos, nós vamos celebrar agora, a vida, a paixão e a morte de Cristo. Nós vamos fazer a memória daquele que deu a sua vida, para que todos tenham vida. Nós vamos celebrar na memória da vida, paixão e morte do William, do Valmir e do Barroso. Valmir Freitas Monteiro, o William Freitas Monteiro, o William Freitas Monteiro, Barroso, o Guto. Aquilo de vida aconteceu de jeito nenhum. Não foi um trabalhador, não foi assassino, não foi marginal, mas foi um trabalhador. Quando eu entrei para identificar ele, tinha aqui embaixo dele, não era pano, aquilo era sangue mesmo. Foi quando eu pude constatar aquilo a ele, porque eu fui mais para ver o problema que ele tinha no pé. Ele nasceu com um defeito, com os três dedos colados, e fez a cirurgia, mas não ficou perfeito, não é? Então, qualquer coisa, se houvesse alguma coisa que não pudesse identificar, pelo pé dava, não é? Então eu fui para ver isso, então eu quis ver o pé dele, para ter certeza se era mesmo ou não. Depois da greve, a partir do dia 9, o senhor poderia dizer mais ou menos do seu ponto de vista como é que foi para manter os 17 dias de greve? Foi... o sindicato conseguiu mobilizar a categoria. E mesmo porque aí sim havia uma revolta pela perda dos três companheiros. Aí eu acho que isso aí é que levou a mesma categoria a aguentar esses 17 dias. Aumentou a força da greve. Aí, sem dúvida. Quer dizer, foi uma greve que foi forte, foi uma greve que ela não precisava nem de piquete nos bairros. Porque se alguém viesse buscar um companheiro que estava em casa, a própria esposa se encargava de dizer, ele não está aqui. A própria esposa foi desvaziar o pneu da Kombi. O povo unido não será vencido. O povo unido não será vencido. O povo unido não será vencido. E a greve continua. E a greve continua. E a greve continua. Para quebrar a força da greve, o governo passou a fazer ameaças de outro tipo. O ministro da Indústria e Comércio, Roberto Cardoso Alves, assustava a população de Volta Redonda com propostas de privatização e até extinção da CSN. No dia 21, 15º dia de greve, a Frente Popular Sindical, formada pelas entidades que apoiavam o movimento, respondeu às ameaças convocando toda a população de Volta Redonda para um ato simbólico. O abraço da usina. Foi uma coisa, naquele momento, acho que você convocasse em termos de mobilização em Volta Redonda, você conseguia, porque o povo estava machucado. Como entrarem na sua casa e te arrancaram força da sua casa, sendo que a casa não é tua. E você ter certeza que você quitou a sua casa. A greve terminou depois de 17 dias. No dia 23, a Assembleia dos Metalúrgicos aceitou a proposta do governo, que concedia a anistia aos demitidos em outras greves, a jornada de seis horas e a reposição apenas parcial das perdas salariais. Antes de voltarem ao trabalho, os operários exigiram a retirada das tropas do exército. Quando teve a Assembleia do final da greve, o senhor se sentia como? Ali era uma mistura de revolta e também de alegria, porque nós tivemos a impressão de que a gente tinha derrotado o exército. A impressão que a gente tinha era essa. Eles sempre vinham, sempre vieram nas vezes anteriores, a gente abaixava a cabecinha e saía e fim de papo. E nessa vez a coisa foi totalmente diferente. Em 1º de janeiro de 1989, Juarez Antunes foi empoçado como prefeito de Volta Redonda. No mês seguinte, Juarez morre num acidente de carro suspeito quando ia para Brasília. Em novembro do ano passado, eu recebo uma comunicação de dois policiais civis, que vieram do Rio, me comunicar que eu e o candidato a prefeito, presidente do sindicato, Juarez, estávamos no alvo de ser mortos. E que provavelmente seria por acidente automobilístico, fora de Volta Redonda, a fim de despistar. O senhor tem a impressão de que foi um acidente ou de que foi um... Mas é muito difícil provar que foi acidente. E mais difícil provar que não foi acidente. O enterro de Juarez foi o maior da história de Volta Redonda. A nossa trincheira de luta, vamos ouvir a internacional. É direto, meus companheiros. Cuidado com muito peso em cima da laje, correto? O senhor tem a impressão de que foi um acidente. O senhor tem a impressão de que foi um acidente. O senhor tem a impressão de que foi um acidente. O senhor tem a impressão de que foi um acidente. O senhor tem a impressão de que foi um acidente. Quinta чтобы daqui, três velhos. O sindicato é um órgão de luta da classe trabalhadora. E não tem uma coisa que mais expressa a luta dos trabalhadores que é internacional. Então é por isso que a gente sempre canta internacional. Quando eu era o general de plantão Figueiredo, a gente cantava internacional também. Só que não era em português. Aí a gente cantava internacional. Não era em português, qual? Não tinha tradução. Ah, é? Cantava como? Era lógico. O que era? Era uma outra língua. Pois é. A internacional traz uma mensagem muito grande ali dentro. E aquilo ali os comunistas se apoderaram da internacional para fazer o seu hino. Agora, o que me leva a um trabalho assim é a justiça. Ela seja gritada de onde vier. O ponto central das comemorações do dia do trabalho foi a inauguração do memorial 9 de novembro, em homenagem aos três metalúrgicos mortos na greve. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ele foi inaugurado às 18 horas. Dez horas depois, uma bomba destruiu o monumento. A gente espera, tem esperança, é muita esperança mesmo, que esse inquérito não fique com o inquérito do Rio Cedo. A gente espera que isso aqui, efetivamente, chegue ao culpado, aos novos feitores aí, que destruíram o monumento de Uia, Valmir e Barroso. Até hoje, os responsáveis pelo ato terrorista não foram identificados. Por mim, por mim, não precisaria disso. Não precisaria de memorial, bastava lembrança do povo que foi tão grande. Mas é o que a gente comenta aqui, é que a lembrança e a memória dos três, inclusive do meu irmão, não pertence só mais a gente. Pertence à Volta Redonda, pertence ao Rio, ao Brasil, ao mundo inteiro agora. Foi uma morte que, infelizmente, a gente não queria, mas uma morte que vai servir de exemplo. 3 de maio de 1989, quase seis meses depois da morte de William, Valmir e Barroso, um dia depois da explosão do memorial, nova tragédia. Um acidente no alto forno 3 da CSN provocou uma explosão. Dois metalúrgicos morreram, Antônio Bento de Araújo, 29 anos, e Jorge Luiz Nunes, 30 anos. E eu senti muita morte do meu filho, mas foi uma morte muito estúpida, mas, mais ou menos, eu acho que ele morreu instantaneamente. Morreu no trabalho, morreu no dever. E não sofreu, né? Morreu honrado no trabalho. É, honrado no trabalho dele. Morreu honrado no trabalho, trabalhando, né? O dever dele, o horário certo. Você gosta de trabalhar na companhia? Na minha área, minha área é uma área muito boa, entendeu? Eu trabalho como operador de ponte. Mas, por exemplo, depois desse acidente do meu irmão pra cá, eu não sei como eu vou pegando um cartão pra poder bater. Com oção, né? Verdade, eu não sei mesmo. Não vou dizer que vou abandonar a nossa receita não, porque eu tenho família, a gente tem que levar a vida, a vida tem que continuar. Mas eu não vou ter condições físicas nem mentalmente de trabalhar agora recente. Esse acidente apenas agravou uma crise financeira que começou no início dos anos 80. A causa principal dessa crise é a política de preços do governo federal que vem sacrificando as estatais a fim de combater a inflação. Hoje, o preço do aço no Brasil corresponde à metade do preço no mercado internacional. Por causa dessa política, a CSN, com uma dívida atual de mais de 2 bilhões de dólares, está ameaçada de privatização ou extinção. Em maio de 1989, quando este vídeo foi gravado, os metalúrgicos de Volta Redonda passaram a dar prioridade à luta pela recuperação da Companhia Siderúrgica Nacional. Se não houver um investimento maciço do governo na empresa, nós vamos caminhar para o suicídio. Nós vamos caminhar para o caos dentro da empresa. A não ser que ele queira levar a empresa para a privatização, para a entrega dela ao capital estrangeiro, ao capital... Olha, é uma... É tentar dar um golpe na história. Porque, embora eles não reconheçam, a gente tem um amor muito grande pela empresa. Isso não tem nem dúvida. Não há dúvida. Na categoria que a gente quer preservar a CSN, isso não há dúvida. Eles não acreditam nisso, como não estão acreditando. Mas isso... Então, por isso, por esse motivo, que a gente quer preservar a CSN, como estatal também... Nós não somos amigos, nós não somos irmãos do noivo e da noiva. A família toda. Esse trabalho é onde? Siderúrgica. CSN também. CSN. O que é que é o seu pai lá? Operador de máquina. E aí, velho? Operador de máquina. O meu negócio também. Sou mecânico. Na companhia também? Na companhia. É bom trabalhar na companhia? Não é ruim, não. A grana que é pouca, né? É. Que dá ilusão, cara. É ilusão, claro. Quando eu casei, não tinha nada. Depois que comecei a trabalhar na companhia, igual a meio, alguma coisa aí. Ah, rapaz, eu já pensei, eu já pensei algumas coisas. Já pensei até mesmo. O meu filho, por exemplo, esse que é o mais velho, né? Eu já pensei mesmo nele, para ele ser metalúrgico, né? Mas hoje em dia eu não penso, não. Hoje em dia, a gente está meio assim, a gente está meio inseguro até no próprio lugar, né? De repente a gente precisa até sair daqui. Porque... É, já foi um tempo que a gente se considerava, assim, trabalhando na CSN, né? A gente se considerava estabilizado, né? Então você podia pensar, você podia fazer... Tem alguma coisa na cabeça, né? Pensar na criança entrar para uma escola que tem aqui na região, se profissionalizar, essas coisas assim, né? Agora de um tempo para cá. E aí, já foi um tempo que a gente se considerava, né? No dia 12 de agosto de 1989, o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda inaugurou novamente o Memorial 9 de novembro. Ao invés de reconstruí-lo como era, o sindicato preferiu deixar visíveis as marcas do ato terrorista de 1º de maio. Antes da inauguração, grupos de extrema direita ameaçaram explodir de novo o monumento. As ameaças continuam. As ameaças continuam.